Começando mais um vlog, acabei de lavar e picar. Gente, aqui tem 4kg de asinha, vou pesar, colocar nos saquinhos pra poder vender na hamburgueria. Gente, começando mais um vlog hoje. Vlog de hoje, ontem eu mostrei pra vocês, vou separando as carnes, né? O frango, as asinhas pra gente vender na hamburgueria as porções. E hoje nós vamos sair, vou comprar algumas coisas pra hamburgueria, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês alguma coisa lá no atacadão. E vamos almoçar fora também. E é isso, gente. Depois eu filmo mais coisas pra vocês. Gente, antes de almoçar a gente vai passar na ótica pra fazer os óculos do Arthur. E depois a gente vai almoçar e depois a gente vai fazer conta. Pois é, gente. A gente tá aí no almoçar agora. Tô de máscara aqui, te dando almoçar. Vou botar ali, ó. Arthur tá bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, gente. O vídeo foi bem rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e se inscreverem no canal pra quem não é inscrito. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.